Olá, terça-feira, 18 de outubro, a Petrobras anunciou nesse final de semana a redução do preço da gasolina em 3,2% em suas refinarias. Também haverá redução de 2,7% no preço do diesel. Os reajustes são um reflexo de uma nova política de preços aprovada pela empresa. A redução é para o combustível vendido no atacado para postos de gasolina. O impacto dessas reduções no bolso do consumidor vai depender das estratégias de cada posto. Agora, se o repasse da redução no preço da refinaria for feito, integralmente, o consumidor terá reduções que serão de 1,4% na gasolina e de 1,8% no diesel. Os preços serão revistos pelo menos uma vez por mês. Eles podem ser reduzidos, aumentados ou mantidos conforme a política de preços da empresa. Vamos saber agora dos destaques desta edição. Alunos do Instituto Técnico de Barueri, professor Antônio Arantes, fazem visita monitorada na Assembleia Legislativa. Mulheres vítimas de violência nem sempre sabem como ter acesso à justiça. O tema foi debatido no Legislativo Paulista. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. A Assembleia Legislativa de São Paulo realizou sessão solene para prestar homenagem à Força Aérea Brasileira Santos Dumont, o patrono da aviação, e também comemorar o Dia do Aviador. A sessão solene foi um pedido do presidente do Parlamento Paulista, o deputado Fernando Capês, do PSDB. O major Brigadeiro do Ar, Luiz Roberto do Carmo Lourenço, comandante do 4º Comando Aéreo Regional, falou sobre o reconhecimento do poder legislativo paulista. No dia 23 de outubro de 1906, em Paris, Santos Dumont realizou o primeiro voo. Há 110 anos, o mundo descobriu o poder de voar graças a um brasileiro. A Assembleia Legislativa de São Paulo sempre prestigiou a Força Aérea Brasileira na Semana da Ásia. Quando vai se aproximando o Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira, que é 23 de outubro, sempre a Assembleia nos faz essa gentileza de nos homenagear. Na verdade, homenagear a Força Aérea, homenagear o patrono da Força Aérea, Alberto Santos Dumont, que completa 110 anos do seu voo, do mais pesado do que o ar, e a Força Aérea, completando, nesse ano, 75 anos. Então, hoje, na pessoa do presidente da Assembleia, o deputado Fernando Capês, muito gentilmente, homenageia a Força Aérea Brasileira, o que nos deixa muito felizes, obviamente. O Brigadeiro Lourenço recebeu uma placa que homenageia todos os oficiais da Força Aérea. A Força Aérea Brasileira, hoje, nesses seus 75 anos, ela se diversificou, cresceu, ela cresceu tecnologicamente. Então, nós estamos espalhados em todo o território nacional, com a missão constitucional de proteger o espaço aéreo brasileiro, com vistas à segurança da pátria. Então, essa é uma missão importante, nós temos procurado executá-la da melhor forma possível, distribuída em todo o terreno, especialmente aqui em São Paulo, hoje, a Força Aérea cresceu muito. Nós temos aqui muito forte área de ensino, com três escolas corrigindo, três escolas muito importantes, começando em Pirassununga, com a Academia da Força Aérea, nós passamos para Guaratinguetá, com a Escola de Especialistas da Aeronáutica, e chegamos a São José dos Campos com o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o nosso ITA, que, a partir desse ano, está se preparando para dobrar a capacidade de formação de engenheiros para o país. É o sexto ano consecutivo que a Assembleia Legislativa realiza essa sessão solene. Mais uma iniciativa fantástica na nossa Assembleia Legislativa, essa Casa das Leis, a Casa do Povo, hoje em homenagear a Força Aérea Brasileira, a aviação brasileira, uma aviação mais que centenária. O pai da aviação é nosso, Alberto Santos Dumont, que, em 1906, fez o voo que deu asas a esse mundo. Hoje, a gente não consegue conceber nenhum país, não consegue conceber sem aviação, sem uma estrutura forte de aviação. Então, aqui vamos estar representados pela Força Aérea Brasileira, que muito fez nessa integração, junto com as outras Forças Armadas. A Polícia Militar também teve um papel no desenvolvimento da aviação no Estado de São Paulo, muito importante. E isso é uma grande festa, um dia de comemorar, de lembrar desses desafios que foram vencidos pelos que nos antecederam e mostrar que temos muito ainda a fazer para aumentar a integração desse país e que as asas dos nossos aviões e helicópteros ajudem a levar essa integração e essa igualdade para os rincões desse nosso país continental. O homenagear a Força Aérea Brasileira é de suma importância, não só pela história e tradição da Força Aérea, mas pelo serviço que a Força Aérea tem prestado desde a sua criação em 1941, em todo o território nacional, integrando na nação brasileira esse grande continente, nenhum país é um continente, salvando milhares de vidas. Enfim, é um serviço que não há como pagar. Os homens e mulheres da Força Aérea Brasileira são brasileiros que se destacam em suas atividades diárias, se aperfeiçoam diariamente na parte tecnológica, enfim, é muito bem-vindo essa homenagem. Queria parabenizar o presidente Fernando Capês e toda a casa pela lembrança da Força Aérea Brasileira e de Alberto Santos Dumont também, que é uma figura ímpar na nossa história. Dez anos eu faço as sessões solenes de homenagem às Forças Armadas, especificamente agora com a aeronáutica, que é um orgulho, um patrimônio nacional. Nós temos o gênio inventivo e a capacidade dos nossos militares, fez com que o Brasil se tornasse um exportador de tecnologia nessa área, competindo com as principais potências de igual para igual e, ao mesmo tempo, tendo uma política sempre de paz, de força, de suas órias, de maneira que qualquer sociedade civilizada, avançada e que se pretende ser de primeiro mundo tenha um respeito por suas forças armadas e tenha as mesmas como parte de seu patrimônio histórico, cultural e cívico. Por isso, a Assembleia Legislativa tem o dever de fazer isso. Eu cumpro essa obrigação estando aqui atualmente como presidente. A visita monitorada dos alunos do Instituto Técnico de Barueri, professor Antônio Arantes Filho, percorreu os espaços do Palácio 9 de Julho. A visita monitorada dos alunos do Instituto Técnico de Barueri, professor Antônio Arantes Filho, percorreu os espaços do Palácio 9 de Julho, com uma parada no plenário Juscelino Kubitschek, durante o pequeno expediente da sessão ordinária. Lá, eles puderam conhecer um pouco do processo legislativo e sobre o funcionamento da Casa de Leis. Nunca tinha tido um contato mais direto, é a primeira vez. Minha experiência está sendo muito boa. Foi uma experiência bem bacana, porque eu pude conhecer um pouco sobre o que acontece dentro de São Paulo, como que funcionam os projetos, como que acontecem as leis, tudo sobre a legislação, no caso, tudo que envolve o curso. Aqui nós podemos ver um pouco mais da prática de como acontece, e não só a teoria, como a gente aprende geralmente nas aulas que tem na escola. Novidade para os alunos e também para os professores, que nunca estiveram no Palácio 9 de Julho antes. É de suma importância porque eles conheceram mais a fundo como é feito as leis que regem o nosso Estado, e ter o contato direto com os nossos deputados. A gente ficou bastante feliz com a palestra do presidente Capês, e sanou principalmente a dúvida que alguns já estavam comentando sobre a PEC 241, que fala sobre os gastos públicos. Isso que enriquece. A comitiva de Barueri, que faz parte do curso de gestão de políticas públicas, foi recebida pelo presidente e deputado Fernando Capês, do PSDB, que falou sobre a competição acirrada, que é o mercado de trabalho nos dias de hoje. Eles estavam bem ansiosos para essa visita, no caso, o curso engloba a administração pública, e eles queriam ter um pouco mais de contato, saber como funciona, esclarecer as dúvidas, no caso, com o deputado, em relação ao curso, o que pode agregar, a ligação que tem do sistema público, da administração pública, no caso, que eles passam por isso todos os dias, as matérias englobam isso, né? E eu acho que está agregando bastante para eles, porque eles estão tendo esse contato, né? Depois, eles visitaram o interior do plenário principal da casa e a sala da presidência. Eu procurei passar para eles os desafios e dificuldades que eu encontrei na minha vida, para que eles, eventualmente, possam aproveitar. Porque a gente tem experiência, participei de vários embates, concursos, e a gente podendo ver esses jovens e dar um conselho para eles, achei uma boa oportunidade. Eles ouviram com atenção, conheceram a casa, falamos um pouco das competências legislativas, viram a assembleia, o plenário, o colégio de líderes, os órgãos internos da casa. Acho que foi de grande proveito para eles e espero que isso possa, de alguma maneira, ajudá-los no futuro profissional. O presidente fez questão de fazer o registro fotográfico da visita com todos os 42 alunos do Instituto Técnico de Barueri, na escadaria de acesso ao Salão Nobre. As visitas ocorrem às terças, quartas e quintas, das 14 às 15 horas, com o objetivo de os estudantes acompanharem a sessão plenária. Para agendar, é necessário entrar em contato com a Divisão de Comunicação Social através dos telefones 3886-6626 e 3886-6628. Os grupos devem ter, no máximo, 50 alunos e todos acima de 12 anos. Nem todas as escolas se encontram com um deputado após a sessão. Saber agora da previsão do tempo para amanhã, quarta-feira. Em São Paulo, o dia começa nublado, a possibilidade de chuva. A temperatura sobe, a máxima deve chegar aos 33 graus. Campinas, sol com algumas nuvens, pode chover também na parte da tarde. A máxima prevista é de 36 graus. São José dos Campos, tempo nublado pela manhã, sem possibilidade de chuva durante o período. A temperatura aumenta e a máxima deve alcançar 35 graus. Sorocaba, sol com nebulosidade no final da tarde, pode chover. A máxima atinge 34 graus. Ribeirão Preto, dia com sol, muitas nuvens, possibilidade de chuva durante todo o dia e também à noite. A temperatura deve chegar aos 37 graus. Seminário de estudos Espaço Mulher e Espaço Homem 2016 debateu a violência contra a mulher. Você vai ver já já. Parlamento Jovem 2016 Já estão encerradas as inscrições para o Parlamento Jovem 2016. O total de adesões ao evento em novo formato foi de 181 jovens. Os participantes têm idade entre 14 e 21 anos. Estão cursando o nono ano do ensino fundamental, o ensino médio ou o ensino técnico em escolas públicas ou particulares. Em sua 18ª edição e em processo de aprimoramento contínuo, o Parlamento Jovem neste ano tem esse novo formato, sempre com o objetivo de estimular o debate democrático e também o exercício da cidadania entre os jovens, por meio da experiência no poder legislativo paulista. Entre os 181 candidatos, 47 deputados jovens serão selecionados pela análise de seus projetos de lei. A lista dos escolhidos será divulgada no dia 28 de outubro. A recepção e a sessão plenária vai acontecer nos dias 17 e 18 de novembro. Muitas mulheres vítimas de violência não sabem como ter o acesso à justiça. O tema foi debatido aqui na Assembleia Legislativa dentro do 3º Seminário de Estudos Espaço Mulher e Espaço Homem 2016. Em 1979, a Organização das Nações Unidas estabeleceu a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. A Constituição Brasileira de 1988 é um marco na luta pela igualdade de gênero e pela emancipação feminina, mas a ampliação do acesso à justiça pelas mulheres ainda é um desafio a ser enfrentado. O seminário, realizado na Assembleia Legislativa, debateu os obstáculos que impedem as mulheres de exercerem seu direito de acesso à justiça. O encontro foi coordenado pela ativista dos direitos humanos, Elizabeth Mariano, que mantém conteúdo na internet que trata do comportamento feminino e masculino. O que a gente percebe é que ajudamos muitas entidades também classistas, intercambiamos com elas, como agora é um trabalho interessante de intercâmbio entre classes. Trazemos muitas autoridades que são assuntos específicos, então trazemos, por exemplo, da Assembleia. Por quê? Porque o custo para nós é um pouco menor, para trazer esses especialistas, haja visto que está dentro da Assembleia Legislativa. Muitos, às vezes, nem tiveram essa oportunidade ainda e são gratos. Então eles trazem suas pesquisas, que nós mais ou menos discutimos o tema. Eles vêm, assumem, falam, tudo como voluntário, como voluntárias. E trazemos, então, os seminários do Espaço Mulher. Aí, esses temas, muitas vezes, já são divulgados anteriormente ou posteriormente. Também fazemos entrevistas, né, pelo portal. E assim, quer dizer, fazemos um casamento de todas as formas de comunicação. Para os especialistas, o combate à violência contra a mulher passa pela educação das crianças e jovens. Dentro desse nosso trabalho de educação, faz parte preparar esses jovens, né, preparar a questão do respeito, da tolerância entre eles, a convivência harmoniosa entre eles. E hoje, nós desenvolvemos um projeto mundialmente, é uma parceria da Associação Mundial de Bandeirantes com a ONU, que é um projeto de contra-violência de meninas e mulheres. E esse, essa, até a ideia desse projeto, é porque a Associação Mundial hoje tem uma abrangência de 10 milhões de bandeirantes no mundo inteiro. Então, esse projeto está sendo desenvolvido no mundo inteiro, em diversos países. Obviamente que cada país vai desenvolver esse projeto de acordo com a sua realidade e com as suas características, né. O debate também abordou as mudanças necessárias na segurança pública para a proteção às mulheres. Nós temos feito um acompanhamento muito próximo em Brasília dos projetos que tramitam em relação às questões de segurança e também de acesso à justiça de uma forma geral. No caso específico das mulheres, nós tivemos uma experiência, né, no trato com os problemas específicos das mulheres policiais, né. No primeiro momento, policiais federais, mas como o nosso modelo serviu, né, para as entidades que também têm muitas mulheres, né, nos seus quadros, como a Polícia Rodoviária Federal, as Polícias Civis e Militares, então houve uma adesão em massa, né, em torno dessa forma de trabalhar e de olhar, né, com muita distinção o problema da mulher. Partiu do problema da mulher policial, mas hoje acabou que nós estamos empenhados em outras discussões, por exemplo, como a Lei Maria da Penha, né, que já está em tramitação no Senado, em fase final. Então, nós resolvemos trazer essa experiência aqui para a Lespe, né, nessa discussão agora e com certeza nós vamos tentar contribuir com as discussões aqui na Lespe que já também tramitam, né. Mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Santos, o dia amanhece com sol, algumas nuvens, há previsão de chuva, temperatura máxima chega aos 28 graus. São José do Rio Preto, sol entre nuvens, possibilidade de chuva no decorrer do período, os termômetros alcançam 37 graus. Mogi das Cruzes, dia nublado, sol, possibilidade de chuva, a máxima chega aos 32 graus. Esperança e Caba, dia de sol pela manhã com nebulosidade. Pode chover à tarde e também à noite. Temperatura alcança os 35 graus. Lei do Artesanato foi tema de debate aqui no Legislativo Paulista. Voltamos já. Lei do Artesanato é tema de debate aqui no Parlamento Paulista, proposta pelo deputado Caio França do PSB. Com a aprovação da Lei Federal do Artesanato, número 13.180, a profissão de artesão tem registro na carteira de trabalho e políticas públicas de crédito. Agora, os profissionais precisam discutir adaptações da base estadual. E para isso, o deputado Caio França, do PSB, trouxe o debate para a Assembleia Legislativa. A ideia é regulamentar. As legislações federais são muito amplas e bem genéricas. Então, o artesanato paulista do estado de São Paulo, ele tem que ser mais específico, ele tem que ser pioneiro. A sotaque é referência para todo o país sobre o artesanato. E me pediram que a gente pudesse abraçar essa causa. Eu sou da região da Baixada Santista do Vale do Ribeira, onde o artesanato acaba sendo mais intenso do que nas grandes metrópoles. Então, a gente sugeriu aqui à Assembleia, por ser um local amplo, reunir diversos artesãos, para a gente poder regulamentar a legislação federal. E aí sim, garantir a eles, enfim, a sua aposentadoria, entre outras coisas, e definir o que é o artesanato na prática, quais são os produtos que dão origem, qual é a matéria-prima do artesanato. Então, é uma discussão bem técnica, onde, na verdade, nesse momento, a gente está escutando mais do que falando, porque quem tem a prática são eles. O objetivo do projeto é definir uma base conceitual do artesanato paulista. Há muitos e muitos anos, os artesãos do Brasil e as artesãs, eles pleiteiam o reconhecimento, que apesar de ser a profissão mais antiga do mundo, o artesanato, ao longo dos anos, foi perdendo a sua dignidade, a sua importância. Então, a lei 13.180, 2015, federal, veio resgatar a condição da profissão do artesão e da artesã. E aqui no Estado, nós estamos discutindo a base conceitual do artesanato paulista, que vai embasar a lei estadual que o deputado Caio França está fazendo. Dona Cleide Toledo é artesã há mais de 30 anos e espera que a proposta estadual melhore a categoria. Que venha fortalecer o artesanato e que venha valorizar o artesão, porque nós estamos precisando mesmo dessa valorização. E porque o artesão sempre foi tão discriminado, eu acho que é uma hora de mudar essa história. Saber da previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, em outras cidades do interior do Estado. Bauru, ou melhor, Franca, sol com nuvens pela manhã e há previsão de chuva também. A máxima prevista é de 34 graus. Bauru, agora sim, dia de sol com nuvens. Ao amanhecer, possibilidade de chuva durante o período. A temperatura pode chegar aos 35 graus. Em Limeira, sol pela manhã, pode chover no decorrer do dia. A máxima atinge 38 graus. Marília, dia de sol com nebulosidade, pode chover. A máxima prevista chega aos 35 graus. Então a nova Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho